Bíblia na mão, no coração e pés na missão, mensagem aos catequistas, último domingo de agosto é o dia do catequista. É com admiração, reconhecimento e gratidão que a igreja celebra esta festividade, o dia do catequista. A catequese é o sucesso de Jesus, a catequese é o bem supremo da igreja, porque a catequese humaniza as pessoas, a catequese evangeliza, ela é uma real colaboração na renovação também da sociedade, é claro. A catequese é o útero da mãe igreja, onde o Espírito Santo gera novos cristãos, como gerou Jesus no seio de Maria. Sendo a igreja o corpo de Cristo, a catequese é o seu sangue, sua vitalidade. Sem o ensino da fé, portanto, sem a catequese, a igreja fenece. A catequese, então, é a alma da igreja. Enquanto um processo de educação da fé, a catequese começa, sabe onde? No útero materno até o último suspiro. A missão do catequista é transmitir a experiência da fé para que seus ouvintes experimente o fascínio por Jesus e pelo Evangelho e descubram a beleza da comunidade e se dediquem na transformação da sociedade. Olha a importância catequista que você tem. É claro que os pais são os primeiros catequistas e a comunidade onde a pessoa foi batizada e vive, ela também é catequista com sua vitalidade, sua liturgia, sua pastoral, sua profecia, sua missão. Portanto, é uma especial catequizadora a comunidade cristã. Como também os grupos de reflexão e outros grupos nas casas, hoje a igreja se volta em especial para o caminho da catequese com os adultos, focalizando a realidade urbana e a construção de um mundo novo. É o que se entende por catequese renovada, iniciação cristã. Não pode ser uma catequese de verniz, deve ser uma catequese que vai à raiz, catequese, portanto, adulta, numa igreja adulta, para uma sociedade nova. E você, catequista, é o eleito, é a eleita de Deus para este ministério. Você fala em nome da igreja e ensina a sua doutrina. É nobre a sua tarefa, mas também é árduo o seu trabalho. Incomensurável o bem que você realiza. Você está no coração da igreja. Por quê? Porque você veio do coração de Deus. Deus te escolheu para ser catequista. E para que o seu catequizando e você chegue ao coração do mundo. Você é um anjo que anuncia, é um apóstolo que ensina, é um mártir que dá testemunho. Como não exultar de alegria no dia do catequista e da catequese. O que fala mais alto é seu testemunho de vida. Oxalá você possa brilhar pela sua competência, seu humanismo, sua fé, sua santidade. Você, catequista, é como um artista que vai insculpindo Jesus Cristo e seu reino nas pessoas, nas comunidades e na sociedade. Obrigado. Deus te abençoe, te confirme, coragem e perseverança. E fique com Deus. Deus te abençoe.